Eu digo pra você As coisas desse mundo Eu sonho como todo mundo sonha Eu digo pra mim mesmo um dia eu chego lá A vida geralmente impede ganhar Pra quem quiser tentar, tentar, tentar Se caio, levanto, me encosto num canto Tira poeira, poeira Aprendi a me virar, me superar Me encontrar e acreditar que foi de brincadeira Se eu tô no pedaço, eu faço desfaço Vira zoeira, zoeira Aprendi a relaxar, não esquentar, não pipocar Não vacilar, nem dar bobeira Simbora, 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 simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, 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 simbora Simbora, simbora Eu digo pra você Eu gosto é de viver O pensamento e tudo Se quer é pra valer, se joga pra vencer As coisas desse mundo Eu digo pra você Eu gosto é de viver E Deus também se tudo Se quer é pra valer, se joga pra vencer As coisas desse mundo Eu sonho como todo mundo sonha Eu digo pra mim mesmo Um dia eu chego lá A vida geralmente impede ganhar Pra quem quiser tentar, tentar Se caio, levanto, me encosto num canto Tiro a poeira Poeira Aprendi a me virar, me superar E acreditar que foi de brincadeira Se eu tô no pedaço, faço o desfaço Vira zoeira Aprendi a relaxar, não esquentar, não pipocar Linda a poeira Linda a poeira Simbora, 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 simbora 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 Se caio, levanto, me encosto num canto Tiro a poeira Poeira Outro dia me vira, me supera É acreditar que foi de brincadeira Se eu tô no pedaço, faço disfarço Zoeira, zoeira Outro dia relaxa, não esquenta, não pipoca Linda bobeira Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Ô medo de não pegarei Simbora Simbora, 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 simbora Simbora